Provo, para com isso, drovo. O cara tá triste, drovo. Deixou o moleque triste. Pariu, velho. Jogou tudo da casa pra fora. Vou jogar também, foda-se. Pronto. Uma chaleira. O que foi que tu fez isso? Aí tu tá jogando tudo pela janela. O outro janela já jogou a televisão. Eu também já jogou a televisão. Oh, oh, groovy, groovy. Tem que subir esse cara agora. Oi, é, bro. Fomos denunciados pela polícia. Entra, vai para o rosto. Não há tempo para perder. Ele está. Onde é que fica, velho? Eu nunca sei para onde ir nessa parte do jogo. Achei. Onde é que eu tô com o cabelo? Não achei. Não achei sim! Ai! Vem, groovy! Que isso, eu fui teleportar! Tá, agora é o momento que eu e o groovy vamos conhecer a Amélia Rosa. Né, groovy? Não, ela é só a Amélia. Não tem rosa no nome dela, mas é a Amélia. Quer dizer, Alex. Estou aqui. Vambora. Caminha para cá. Groovy, vou te dar as ondas de você ir primeiro. Beleza? Você vai primeiro, amiguinho. Por que tu vai levar uma cadeira, groovy? Não se faz necessário. Você não tem combate para você tacar a cadeira, groovy? Oh, yeah! Vai, 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 vai! Não! Joga essa porra fora! Vai, groovy! Anda, caramba! Vai! Vai, 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 vai! Vai, groovy! Levou tiro, groovy! Ah, eu fui teleportado. Incrível. Groovy, peraí, tem uma maneira de bugar isso aqui. Tem uma maneira de bugar isso aqui. Peraí, 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 peraí. Tem que dar caí esse bagulho lá por lá embaixo. Calma aí. Agora eu bugrei. Rapaz, acho que eu fiz errado. Pronto, agora não vai ter como mais não. Acabou, acabou, acabou o gameplay. Acabou o gameplay. Acabou, acabou o gameplay. Acabou, acabou o gameplay. Não, você não... Dr. Fritter Freeman, eu resumo, 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 resumo. Nossa, o meu jogo começou a lagar do nada agora. Bele, 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 bele. Dr. Kleiner disse que você ia vir aqui. Ha, eu não acho que aconteceu com ele que você não tenha uma mapa. A gente não vai conseguir pegar a arma agora. Caramba! Mano, já ia me fechar lá fora sozinho. O que é esse pôr? Como é o Gordon? Como é o Gordon? Como é o Gordon? Tum. Você não consegue pular aqui nem ela. Toma, Alex. Aqui, eu vou comprar você um drink. E aí? Mano, se a porta não abrir? Oh, outra pessoa, outra pessoa. Posso dar uma fuma na boca que você tirou, velho? Não vai ter deixado... Não. Aqui é. Aqui é. Agora vai. Ah! Ah! Abracalha, brecha! E aí é? Pisa no Rádicrab. Eu acho que você tirou desse peito! Não desculpe, Gordon. Ela é desobrada e totalmente muмеira. O pior que ela pode fazer é tentar... Eu não morde, não. Só está com sangue ali. Fruitas. Fruitas. Pegue esse negócio de longe de mim. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não! Não! Cuidado, Lamar. Esses são bastante frágiles. Oh, bem. Você é um homem normal. Bem, Gordon, eu sei que você ainda tem um rebelde. Um... Oh, Finks, X. O que agora? E sobre o lugar? X. Você vai deixar o Gordon derrubar o switch? Gordon, vá em frente. Oh, não! Morreu. Ela morreu mesmo. Mas isso é um de trovão. Acabou o mundo. Vamos para o grupo. Vamos para o grupo. Eu não sabia agora. Nossa vez, nossa vez, nossa parte. Excelente. Inicializando em... 3, 2, 1. O que foi? Que coisa? Muito bom. Coisa de novo. Com licença de novo. E sorte de novo para os projetos. Bom dia. E bom dia. E bom dia. Leste do nosso destino. Fim de novo. Não tenho certeza, parece ser algum tipo de interferência. Gordon! E aí! Imagina a cara do Bing, velho! Coração livre de ser um inimigo. Ele não está lá! Ele não entrou! Onde ele está? atrás de você! Descubra! Descubra! Gordon, você deve sair daqui! Descubra! Descubra! Eu vou te encontrar! Descubra! 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 Não regrou, hein? Agora vai começar a cutaria. Ei, Gordon! A Citadel está em plena alerta! Eu nunca vi ela feita assim! Descubra da Cidade 17 assim rápido que puder, Gordon! E pegue os antigos canais, certo? Eles vão te encontrar no labo Eli. É uma rua perigosa, mas tem uma rede de refugiados, e eles vão te ajudar se puder. Eu venho com você, mas eu tenho que olhar para o Dr. Kleiner. Ah, e antes de esquecer, eu acho que você deixou isso, de volta à Black Mesa. Boa sorte lá, amigo! É, vindo da Black Mesa! Cai, quebra essa coisa! E agora vai começar a desbraçar! Quebra essa porra! Quebra essa porra! Quebra essa porra! Vai! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, Groovy! Sai daí, Groovy! Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando! Vem, vem, vem! Agora corre! Vem, vem, vem! Corre! Me segue, me segue, me segue! Tu vai morrer! Vou acelerar! Eu sinto uma coisa! Já vazei, mas... Vai subir aqui... Cadê esteiendo, Groovy?! Não! Mas tu... Tu tá demorando muito! Estou avando com um mané atirando de tudo! Ya atire na minha gente também aí! Vem! Sobe nesse trem! Sobe aí! Entra! Vem, pula pra cá! Ui Quebra Não tem nada ai Não tem nada ai Já chega assim Já chega assim Já chega assim Não sei pedir informação Vou pegar a munição desse Filho da Mano Como não Ai f*** Eu não ligo se ele vai parar eu gosto quando ele ta em movimento porque eu sou radical diferente de você Eu sou radical Se liga Já Já passei Speed Ai Tem munição aqui na frente também que eu to ligado E Eu vou pegar essa munição daqui Eu vou pegar essa munição daqui Quebra 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 Vem Quebra 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 D'emprisono D'emprisono Ui Atire 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 15 Stephanie Atire! Merda Não matou ele Aqui embaixo, mano Aqui Olha ele no safecra Isso, cai aqui embaixo Agora continue Ah! Que legalzinho! Eu não tinha percebido isso a primeira vez que eu joguei. Tem combinação na esquerda. Tem combinação na esquerda. Tem combinação na esquerda. Tem combinação na esquerda. Aparece. Peraí. Acho que ele já morreu. Cadê ele? Ah! Morreu uma porra! POR A BABY! Oh! 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 Onde está? Onde está? Não dá. Você tem que correr aí pra direita, grupo. Corre, vai pra direita. 3, 2, 1, vai. Vai, vai, vai. Vai pra direita! Vai pra direita! Entra aqui dentro! Aqui! Como assim para de falar? Bom, deixa eu ver o teu vídeo. Ah, tá normal. Tô foda! Estaciona 12, venha! Estaciona 12, você se aponta? Oh... Ah... Bela bomba! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Não tem que dar combine! Olha ali na direita! Na direita! Tem que dar combine! Ih, rapaz! A roda dele tá estranha! Como é que o tanque da combine não tinha ficado? Por aqui! Continua indo, amigo. Essa estaciona foi fechada, mas há outros atrás. Eu vou ficar aqui, caso qualquer outro venha. Tem que manter a viajou vivo. Caralho, que horror! Que? Essa merda não tá quebrada ainda! Esqueci! Não! Oxigênio! Eu acho que alguém vai morrer. Ih, eu tô só com uma bala. Que horror! Que horror! Tchau! 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 Eu sou muito bom, eu devia ter usado só para o bar É, estou vendo ele próprio Tá, agora vai ser o momento de correria, bro É, morou por debaixo da água também É, moro por debaixo da água também Tão bem, tão bem. Ah, o kit maravilhoso. Oh, yeah. Estou pronto. E no modo esponja. Pera aí, maluco. Primeiro quebra as cartas. Não burro. A gente podia levar isso lá pra frente, mano. Oh, é. Vamos lá. E aí, mano. Foi uma chamada perto. Vai. Abre essa porra. Mostrou dessa parte do jogo, mano. Oh, partezinha chata. Não, eu caí. Tá bom. Oh, merda. Me ajuda aqui. Me ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Tu sabe o caminho daí? Ou não? Não, né? Não. Não deve saber. Vou achar dela. Aqui. Peguei. Vamos morrer aí pro objeto. Porque essa porra mata. E o Rafael morreu pela primeira vez. Vem para o oxigênio. Agora desce de novo. Pera aí. Fica na tua. Fica na tua. Fica na tua. Fica aí atrás. Fica aí atrás. Não vem. Vai, vai, vai. Anda! Vai reto, vai reto, vai reto A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Eu matei tudo, veio só com a SMG grenade Pois é, o Groove está batendo um troteio, tem um barnes e eu que levo a culpa E aí, você é o Freeman, não é? Nós falamos que você está chegando Você chegou aqui em um tempo ruim Black Mesa East, a Station 6, você liga Dr. Freeman está no caminho abaixo do rio Leve-lhe o aeroporto e dê-lhe toda a ajuda que você possa Volte-lhe, Gordon Freeman has retornado É necessário chegar ao Black Mesa East Hum, agora que calma Guarante-lhe, depois eu vou pesquisar a anatomia de um Red Crab Que bom E comece um íntegro Vai começar as armas biológicas de Red Crab Vai começar as armas biológicas de Red Crab Vai começar as armas biológicas de Red Crab Ai, que bom Mas que bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano Vamos lá Ei, Dr. Freeman. Eu esperava que você aparecesse aqui. Você tem esse aeroboado todo gastado e agora você vai. Foi bom te conhecer. Vai ser difícil procurando proteção civil ali na abertura. Mas caminhe forte e você vai conseguir. Você vai encontrar mais ajuda na Estação 7. Só um pouco de vento no rio. É o antigo Red Barn. Eu tenho que ficar aqui. Tem sempre que haverá mais correntes que virem. Tchau. O meu primeiro lugar de asso. O meu primeiro lugar de asso. Toma o俩minha. Merda! Consegui pegar o teu, pode ver o 3. Só prefiços, prefiços vão ser feitos, vamos embora. Opa! 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 Rise and shine, Mr. Dream! Rise and shine! Opa! Farda peixuxa! CS doce! Não ainda! Quebra essa porra dessa carga! Hummm... Fago o helicóptero passando a ver. Ai, caceta! Ai, caceta! Vai, Groovy! Coloca o barril aí! Vou jogar pra tua! Mano, por que tu tá tirando? É pra colocar embaixo ou imbécil? Eu joguei dois barril aí! Eu joguei dois barril aí! Eu joguei dois barril aí! Pato! Ouuu! Ah! Ehhh! Ah! 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 Ah. Ah! Ah! Vai, Dromir! Matou um balão! Nossa, eu lembro desse mapa, tu parou nesse mapa também, naquela época. Eu acho que não, aquele dia. Mano, bate naquele bagulho embaixo do Combine! Bate naquela madeira embaixo do Combine! Vai, eu te dou a chance! Eu te dou a chance! Bate naquela madeira embaixo do Combine! Vai com pulsa! Vai com pulsa, moleque! Isso! Isso! Ae! Parou o barco, mas eu vou dar uma pena. Sim, eu tô de volta. Cadê tu? Sim, eu tô de volta. Uhum! Já tá ai? C.C. Sub-Styles, ok? Uhum! Hum! Ah! Um! Um! Hum! Um! 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 Agora eu não esperava. Não lembrava disso. É, vadia! É! Ui! Essa aqui vai até a minha. Agora eu vou ter que pegar mais de queixo. Oh! Mano, eu consegui matar o Combiner antes dele ativar as me-hacks. Que sorte! Parabéns! Pô, depois eu vou pra outra parte. Eu vou descer lá em baixo. Bro, fica aqui. Eu vou descer lá em baixo. Eu vou descer lá em baixo. Tem vida aqui. Bro, vai lá naquela arma lá. Aquela metralhadora que eu vou abrir o caminho. E vai ter coisa de teleporte nula. Então fica lá, fica lá que tu vai matar um monte de Combiner. Fica só nessa arma aí. Foca nessa arma que eu vou ali abrir o bagulho. Abre aqui. O Grand Chief vai passar daqui a pouco. Lá vem ele. Passou, passou, passou. Tira nele. Tira nele, batele. Tira nele. Tira nele. Tira nele, ele ta vindo! Tira nele, ele ta vindo! Tira nele! Tira nele, ele ta vindo! Imagina, tô muito. Vão embora. Tem como recuperar a vida é embaixo direito. vai que e estou a lançar que nego